Sou novinha? Não. Sou rica de dinheiro? Também não. Mas pelo menos, as pessoas que se aproximam de mim, não é por interesse de dinheiro, nem por eu ser novinha, porque eu não sou. As pessoas que se aproximam de mim, se aproximam porque gostam da pessoa que eu sou, não do que eu aparento. A idade, com o tempo, chega pra todo mundo. E aqui ficam as marcas. A gente fica feio por fora. Mas se a gente não for bonito por dentro, resta o quê? Fazer procedimento estético? Pra quem não tem dinheiro? Não dá. Aí, cada vez mais, você vai se distanciando da pessoa que você é. Se você guardar dentro de você mágoa, rancor, ingratidão, agradeça sempre pelo que você é, pelo que você tem. Aí, o resto é só detalhe. Quando a gente for dessa vida, não vai levar nada mesmo. E também não é bom deixar nada pra linha e brigar, a não ser a saudade de você.